Salve, salve baseado pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui em live, pra quem não sabe eu faço lives todos os dias na Twitch, é twitch.tv barra Saulo E estou aqui com esse chat lindo, perfeito, maravilhoso que está bem aqui no canto da tela, tá vendo? Todo mundo aí, salve YouTube, oi mãe, tô no YouTube, é todo mundo aí, é todo mundo aí Imanos, estamos aqui no csgo.net com 16 mil coins, velho, isso é muita grana, é como se fosse 16 mil reais Porque a gente fez, no último vídeo que teve aqui no canal, a gente fez a comparação de quanto uma skin aqui em coins do csgo.net custa na Steam A gente viu que é muito parecido, velho, tipo tem skin de 9 mil reais, que é 9 mil reais, 9 mil coins, que é 9 mil reais na Steam Então tipo, é muito parecido o valor em coins com o valor da Steam E pra você depositar aqui no csgo.net, você consegue usar o cupom Saulo pra ganhar uns 40% de bônus E aí você consegue depositar aqui, por exemplo, 100 dólares Esses 100 dólares vai virar 720 coins Porém, você usando o cupom Saulo vai passar dos mil coins Então vale muito a pena usar o cupom Saulo pra ganhar uns 40% de bônus E ter aí uma gordurinha a mais pra queimar, pra ter o seu profite bem da hora Além disso, você usando o cupom Saulo do csgo.net ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de novembro é simplesmente o sorteio mais histórico do canal São 5 facas fade no valor de 13 mil e 400 reais E pra você participar, é só usar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Mano, vamos lá, eu tô com 16 mil coins, o que que eu faço com tudo isso, Dinha? Eu vou abrir duas caixas de faca aqui já logo pra... Ah, foi Foi Empurra, clã, empurra Pedro Romero, obrigado pelo sub Luquinhas, obrigado pelo sub também Aí Aí É isso, velho É isso, Smuka, obrigado pelos beats Velho God God Veio uma Ursus Tiger Tooth de 2.111 coins Ela vale aqui no mercado 1.286 Ah, essa daí deve, deve, deve ser alguma parada diferenciada, velho Ah, peraí Tá explicado Vou solicitar essa Ursus Não tenha Ursus Ah, não tenha Ursus Tem a M9 Damasco Agora faz sentido Agora isso faz sentido Aqui ó 2.000 mais ou menos, né 2.000, 1.800, 2.000 Tá vendo? É muito semelhante o valor aqui É que esse valor aqui na Ursus tá desatualizado Porém, se você for pegar outra skin Vai tá mais ou menos no preço em coins pro real Tá ligado? Isso que é... Eu quero, eu quero demais essa Eagle Faz tempo que eu tô querendo essa Eagle, irmão Faz muito tempo Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Num aprimoramento dessa M9 Brightwater A gente consegue tentar jogar essa M9 Brightwater Que não é um brinque em servi... Nossa Fui Ah Vou tentar de novo, velho Vou tentar de novo Pá, 5% Ah, velho Coloca 20% mais uma vez Sentindo corações desse Tu tem que vir, velho Essa ninguém me tira Essa ninguém me tira, papita É isso É isso Já vamos solicitar ela Já vamos solicitar ela E chegou Chegou A Desert Eagle Ela veio Veio nova de fábrica É isso Nossa, nova de fábrica, irmão Eu quero ver essa skin do jogo agora Nossa Meu Amigo Tá, o float tá badaras Mas Que skin Foda Vamos lá, guys Vamos pegar aqui agora a Eagle Mano 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 Olha isso, irmão Cê é louco, papita Quanto que ela vale na Steam? Velho Olha que lindeza, velho Quanto que ela vale na Steam? 1.732 reais Quase 2 mil Vamos lá Vamos ver se chegou A carambola que nós pediu Chegou Tá, não veio legal Queria que viesse Vamos ver no jogo Tal É, o backside dela tá bem bonito Com esse detalhe bem vermelho O float dela 0.1 Tá bem legal 0.01 Só que esse playside Não me agrada Não é phase 2 Não é phase 1 Phase 1 Phase 2 Ela é bem rosa Então, guys A faquinha voltou aqui Vamos solicitá-la de novo Pra ver se ela vem Outro pattern, né Pra ver se ela vem phase 2 O jeito que a gente quer Ou phase 2 Ou phase 4 Agora é só esperar Opa, já chegou a faquinha É a mesma faquinha, irmão Vamos tentar outra, então Ah, vamos tentar outra Vamos tentar outra Vamos refusar essa daqui E já vamos em busca de outra coisa O que nós vamos tentar aqui, então Mano, tem uma coisa que eu queria Isso aqui, velho É 1.700 dólares A chance de dar merda É altíssima Resumindo A chance é altíssima Mas existe um mundo que dá bom Vou tentar uma vez aqui com 5% Ó, já deu merda Primeira vez Vou tentar uma segunda vez? É claro Porque eu sou idiota Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, filha da... Eu tô literalmente arriscando tudo Por uma butterfly gamma doppler Tô arriscando literalmente tudo Tudo, tudo Vou infartar, velho Nós tava benzão no profit Pra que que eu tô fazendo isso, irmão? Puta que... Chama a porra É isso, caralho Boa Nossa Nossa Mano, se fosse 0.03 Já dava bom, velho Nossa, o coração tá... Calma aí, velho Você é louco, irmão Eu nunca tinha passado mal, não Depois do profit dessa vez aqui Ó, chegou 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 Nossa Nossa Mano Olha que faquinha, velho Nossa Tá louca, não tá, não? Eu vou aceitar, Dani Eu vou aceitar Não quero saber Eu podia muito bem cancelar ela E tentar solicitar uma outra melhor Só que eu vou... Eu pego essa ou tenho que pegar outra? Porra, a maioria do chat tá pedindo outra, velho Ó, a que veio pra gente agora É a phase 1 O pior de tudo, velho É que é a única que é meio zoadinha, né? A phase 2 é foda A phase 3 é foda A phase 4 é absurdamente foda E a Emerald Então, tipo, a gente pegou a piorzinha da piorzinha, tá ligado? Tá, guys Então, o que eu vou fazer? Se é esse, caiu Não vai ter como a gente solicitar agora isso aqui Ele não vai chegar de qualquer... Ou dá É Ó, que abalo Tá, não vai dar pra eu solicitar agora Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o CS voltar E depois eu gravo outro vídeo E tentando solicitar isso aqui Porque agora eu vou ver essa informação Se é verídica Se realmente teremos caixa nova no CSGO hoje Se tivermos Você já vai ver em primeira mão aqui no canal Fechou? Então é isso, meus lindos Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vindo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Tchau!